Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar o Zhongli de Genshin Impact bem simples. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum processo. Antes de mais nada vamos ter que fazer o esboço do desenho. A gente vai fazer um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito. Depois desse círculo a gente vai cortar ele no meio e passar um pouquinho. Depois cortar ele novamente no meio, fazendo quatro partes aqui e mais um pedacinho aqui. Esse esboço é utilizado para fazer qualquer tipo de rosto. Então agora a gente vai puxar até aqui os dois lados. E esse vai ser o queixo dele. A gente vai cortar aqui. Essa parte aqui vai ser o do nariz, aqui o da boca. Vem aqui os olhos e um pouco mais para cima a sobrancelha. Vamos fazer primeiramente a orelha. A orelha vem da metade dos olhos. Assim mais ou menos. Eu estou fazendo a orelha bem simples, mas você pode fazer de vários outros jeitos que vocês souberem. Estou fazendo isso, mas para quem não sabe muito bem é como desenhar uma orelha. Aí vamos fazer só um círculo assim e um círculo aqui. Acho que assim já está ótimo, bem simplificado. O nariz, eu vou só fazer uma pontinha para cima. E a boca, só um risquinho. Vou dar uma arrumada aqui na boca. Agora a gente vai arrumar aqui o maxilar dele. E o queixo. Vou arredondar mais um pouco aqui também. Agora a gente vai fazer os olhos. Os olhos a gente vai fazer aqui nessa parte. Eu vou fazer um risco aqui. Certo. Agora vamos fazer o olho. Vou puxar nesse aqui. O olho do zumbiri é um pouco puxado para cima assim. A gente vai fazer um olho bem simples. Vamos fazer só isso mesmo e descer. Não fazer nada muito detalhado. A bolinha do olho dele. Vamos fazer assim. E aqui. E aí agora você pega esse olho. Vou dividir. O espaço entre os dois. Aí aqui é só a mesma coisa. Esse lado aqui. Você tem que fazer bem parecido com esse. Essa é a parte mais difícil. Acredito. Fazer o primeiro olho não é difícil. Mas o segundo para deixar igual. Já é mais complicado. Bom, então agora a gente vai para o cabelo. Que é a parte que mais destaca o personagem. O cabelo dele, o meio, é aqui. Até aqui para cá a gente vai ter que puxar os fios. Como se estivesse só o meio. Que nem aqui. Tipo assim. Entendeu? Tipo daqui para puxar todos os fios do cabelo. Como se tudo viesse daqui. E aí o cabelo dele vem assim. Aqui. E todo puxado desse meio aqui. Depois ele vem daqui para cá. E aí. Você pode estar usando a imagem de referência. Para olhar como o cabelo dele é. Ou se você quiser fazer igual estou fazendo no vídeo. Também pode fazer. Eu estou olhando o desenho que eu já tinha feito antes. Que é esse daqui. Agora vamos fazer essa parte aqui do cabelo dele. Que é maior. Essa parte aqui ela vai cobrir a orelha. Mas não tem problema. Que depois a gente vai apagar. Deixar o esboço mais claro. Para a gente retocar depois. Agora eu venho aqui fazendo esses cabelinhos assim. Assim. Agora a gente vai fazer o pescoço. O pescoço é basicamente dividir assim. A metade é do olho. Bom, agora vamos fazer o brinco do zumbilí. Vamos fazer uma bolinha aqui na orelha. Depois puxa uma perninha. Vamos fazer agora o triângulo. O primeiro triângulo que tem. Assim. Corta. Depois daqui puxa. Agora novamente daqui você pega isso e isso. E no final você faz tipo uma peninha. Bem simples. Agora a gente vai diminuir um pouco o esboço com a borracha. Agora vamos fazer todos os detalhes. E no final você faz. E no final você faz tempo. Então vamos fazer o que vai fazer. Bom pessoal, arrumei algumas coisinhas Agora a gente precisa fazer uma parte do cabelo dele Que eu não tinha feito antes Que é essa parte aqui A gente vai seguir o mesmo caminho aqui Essa parte ela vem até aqui Já vem assim Agora é só arrumar Música Música Agora vamos só deixar um pouco mais forte Algumas partes Igual estou fazendo aqui Então estou com um pouco mais de destaque Estilo do bichinho Pect O rosto Ele é um pouco mais marcado assim Música Música Então é isso né pessoal Um tutorial bem simples Espero que tenha ajudado vocês E depois a gente vai fazer colorindo esse daqui Então no próximo vídeo Se esse vídeo tiver Vamos por a meta de 10 likes Eu mostro como é que faço para Fazer um pouco mais de sombreamento Com lápis de cor Fazer uma pintura bem simples Ou se vocês preferirem mesmo Até com aquarela Que eu costumo usar mais aquarela nos meus vídeos E é bem Bem simples mesmo Esses detalhes aqui Se vocês quiserem fazer da roupa Vocês podem fazer também Fica bem legal O cabelo de todos os personagens do bichinho Pect São bem Bem únicos Eu gosto bastante Do estilo do cabelo desse O meu geralmente Eu não faço assim Eu tenho outras artes também assim Do bichinho Pect Eu faço o cabelo diferente Eu faço mais no meu estilo Aqui eu estou tentando mais seguir o estilo dele Mas mesmo assim eu não consigo muito bem Mas se eu quisesse Eu até conseguiria Fazer o estilo mais parecido com o dele Mas eu estou ensinando para vocês Então eu estou ensinando a maneira mais fácil A maneira mais que eu mais sei Se eu fosse copiar dele Seria um pouco mais complicado Mas então pessoal Esse foi o vídeo Depois que eu falei A gente vai fazer um vídeo colorindo esse desenho Então se esse vídeo tiver 10 likes É uma faixa boa No próximo vídeo A gente vai colorir esse desenho Então tá Obrigado Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar esse vídeo Para ajudar na divulgação E não esqueça de se inscrever no canal também Para não perder nenhuma novidade Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho